Simbora! DJ Chagas Filho, o moral do Piauí, divulgando com qualidade. Deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho. Tem muito de nós dentro de você Falo o que passou, digo que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que eu esqueci, não me peguei assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em ti Fala que eu te quero, fogo de saudade Sem você aqui Fogo de saudade Sem você aqui Fala que eu esqueci, não me peguei assim Fala que eu te quero, fogo de saudade Fala que eu esqueci, não me peguei assim Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em ti Fala que eu te quero Um pouco de saudade Sem você aqui Um pouco de saudade Sem você aqui Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transatou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar Depois de alguma história Briga e me chama Ela vai voltar Eu sei Um, dois, três, um, 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 três E vai voltar Eu não vou te buscar Porque a gente se calma Não aguento mais A chuva que vai Não me deixa ir O rio não voltou Meu bem não voltou Eu que errei Se a chuva passar Se ela não voltar Vou te agonir Igual nos temporais Briga de casais Acontece todo dia Ela vai voltar Eu sei Um, dois, três, um, 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 três Não vou te buscar, sei quem vai lutar Porque a gente se gama Vamo pra chuva Meu amigo Bernardo de Oliveira Lá de São Lourenço, grande locutor Bernardo de Oliveira Esqueci o nome da rádio Que toca a todos lá do Leão do Martim Um abraço pra galera de São Lourenço, Minas Gerais O de novo na tua casa Me esperrem no botão Coração de desarrumado Um dobro de sol e dor Juro que já me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar E se não briga comigo Se você não a perdoa Isso aí, Rádio Alternativa FM Lá de São Lourenço Programa Domingo Total com Bernardo de Oliveira Toca a todos do Leandro Martins Lá viu Um abraço pra mim Coração de desarrumado 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 É assuntivo Tágodê Ah, né, Nesta casa eu tenho te Finga do Gil, vai Finga do Gil Finga DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade Eita nóis É o Pingo do Gil DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade De repente ouvi o cochichar Uma gata do velho dizia assim Tu tá querendo Tu tá dançando Do que o velho Tu tá doidinha, né? E vem com o velho E vem com o velho Porque sabe o que ele tem Tu tá querendo Tu tá dançando Do que o velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem com o velho E vem com o velho Porque sabe o que ele tem Põe no formato Foi bagunça com nada E todo mundo Nasceu do mal e malinho O velho pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando O salão no minutinho De repente ouvi o cochichar Uma gata do velho Dizia assim Tu tá querendo Tu tá dançando Do que o velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem com o velho E vem com o velho Porque sabe o que ele tem Tu tá querendo Tu tá dançando Do que o velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem com o velho E vem com o velho Porque sabe o que ele tem Ela não larga E eu não larga ela Ela não larga E eu não larga com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga E eu não larga com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer que eu vou comer Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E se eu não rapia Quando eu chegar em casa E depois da briga chegou Pertinho dela, chamou ela no pezinho Ela vem que me retarda E assim, assim, bemzinho Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Isso aí, vamos dançar pra esquentar Vou dançar Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje eu não largo a briga Quando eu chegar em casa E depois da briga chegou Pertinho dela, chamou ela no pezinho Eu vou fazer amor com ela E assim, assim, bemzinho E assim, assim, Luciano Eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Meu amigo Luciano Um abraço, Luciano Pistória Sim Lá de Resende Lá de Resende Presente, obrigado Meu coração virou de beijo E com saudade na minha cabeça E com saudade na minha cabeça As loucuras que a gente vê Meu coração virou de beijo E com saudade na minha cabeça E com saudade na minha cabeça As loucuras que a gente vê Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se reencontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Tô na casa dela Até hoje eu tô Lá de Resende Meu coração virou de beijo E com saudade na minha cabeça E com saudade na minha cabeça As loucuras que a gente vê Meu amigo Ronan Lá de Volta Redonda Tamo junto, meu amigo Obrigado, viu? Compartilha esse negócio, hein, moça Chama no dedo Mete o dedo nesse trem Tô com saudade na minha cabeça Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se reencontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela Até hoje eu durmo Meu coração virou de beijo E com saudade na minha cabeça E com saudade na minha cabeça As loucuras que a gente vê Meu coração virou de beijo E com saudade na minha cabeça DJ Chagas Filho O humoral do Piauí Divulgando com qualidade Esse sim faz a festa É pra dançar Pazinho Simbora Música e Nesta Leandro Martins Assim Esse sim faz a festa É pra dançar É na pegada do forró Que eu vou dançar É na pegada do forró E eu vou dançar Que eu vou dançar E eu vou dançar Vem com o baile meu amigo gaúcho Eu vou mostrar o meu partidão Seu bandeira tá rasgando a caixa A mulherada beija no salão Forçando a levantar a poeira Nesse baile ninguém fica só Todo mundo vai cantar com a gente É na pegada do forró É na pegada do forró Que eu vou dançar E eu vou dançar E eu vou dançar E eu vou dançar E que eu vou dançar Na pegada do forró E eu vou dançar E eu vou dançar Galera de vassoura Segura, obrigado pela presença Arroa, Maciel Tamo junto, Karina Meu amigo Gilberto Valente Grande cantor Gilberto Valente em São Caldre Some não, bebê, aparece isso E tu me torra Vem pro baile, meu amigo, é hoje Eu vou mostrar o meu batidão Seu bandeiro tá rasgando a caixa A mulherada tá já no salão Forçando a levantar a boleira Esse baileiro fica só Todo mundo vai cantar com a gente É na pegada, é na pegada do forró É na pegada do forró Que eu vou dançar, que eu vou dançar Que eu vou dançar Que é na pegada do forró Que eu vou dançar, que eu vou dançar 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 É na pegada do forró Que eu vou dançar Que eu vou dançar Beleza! Antônio Rangel Lá de Minas Gerais Grande cantor Antônio Rangel Tamo junto O senhor Grande Samuel Torres Tamo junto, Amir Tamo junto, Gilberto Alô! Alô, bebê! Alô, amigo que gosta de tomar uma Tô avisando pra você tomar cuidado Cachaça é boa pra tomar devagarinho Se tomar muito você vê o resultado Fica com o peito inchado Fica com o peito inchado O Moral do Piauí Divulgando com qualidade Essa é boa pra tomar uma sozinha Se tomar muito você vai perder a linha Corre o risco de pegar você deitado No canto da rua E se tomar muita cachaça vai ficar com o peito inchado E se tomar muita cachaça vai ficar com o peito inchado Se tomar cachaça, você vai ficar com o pé inchado, Juca Vai um minhão pra atender o pedido aí da minha amiga senhora E essa vai lá pra galera de Resende O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão E eu pensei que fosse vazio A saudade se orgulhou Esqueceu aquele amor Mas quando veio a saudade Dói demais a minha dor A saudade se orgulhou A saudade se orgulhou Olha o bar da Neuza, tá ligadinho na live Grande amiga Neuza, obrigado, viu? Ora são quem saiba em ser redor Quase sempre tem razão Compartilha aí, Neuza A razão que sempre vence Galera de Minas Gerais Coração não tem remusca O amor é como um dia É luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão A cachaça do Gil no incha pé não Diz ele que não Então pode beber a cachaça do Gil, né? DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade Eita, noizinha Esse sim faz a festa Em Cumbro e Porrói Cosa capitada, bota longa A camisa é da realidade E o chapéu americano E o cavalo é manga larga Cabanete que baixaram O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda do estragado E gastar de uma folheia Cabalcada e porró Vai até raiar o dia Passou de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Sem você se apaixou Eu vou te na tia Obrigado! Aqui nós é calvão O jeito é inovente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é calvão A pegada é mais quente A mulher que não gostou Ela é doente Ou é doente E você se apaixona E o time forró É pra pensar Segura, moçada Pete o dedo Vamos compartilhar a live aí Viu? Segura, pinho do Gil Pizzaria Léus, que lembra? Calça, peitada, bota longa A camisa é verdade E o chapéu americano E o cavalo é mongalada Campeonete e baixado O som ligado no gozo Olha nós aqui de novo Essa é a moda do estragado E gostar de uma folheira Cavalcada de vovó Vai até ganhar o dia Gostou de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado De você ser paixão Ou de dar-te ao briga Aqui nós é calcone Do jeito é imotente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é calcone A pegada é mais quente A mulher que não gostava Ela é doida Não é doente Sim Sim E tome porra Segura a DJ grafite Sim Alô meu amigo Paulo do recanto Desabias Sim E tome porra Sim E tome porra O que é mais gostoso É muito bom O que você quer dizer O que você quer dizer O que você quer dizer Catinha manhosa A Samara atrás Você não quer mais A Samara atrás Um beijo ardente Um olhar de serpente A Samara atrás Você não quer mais A Samara atrás Oh Samara, oh Samara, oh Samara O que você me traz O que você me traz Segura o moçado Oh Samara Oh Samara, oh Samara O que você me traz O que você me traz Tá pegada no forró Entome, forró Segura, Gilson A galera chegando aí Rosalina, oh Samara A Samara, oh Samara E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Pois a menina, como a rosa samba E chamar de tua cara, e chamar de danada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor E me chamar de tua cara, e te chamar de danada A Samara atrás, você não quer mais, a Samara atrás Um beijo barretente, um olhar que se repente A Samara atrás, você não quer mais, a Samara atrás Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me traz, o que você me traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me traz, o que você me traz Segura galera, vamos mandar uma boa noite aí né Boa noite aí pra galera que tá chegando O Face tá acelerando as suas músicas, que isso Ai rapaz, ai eu não sei o que tá acontecendo não Só sei que aqui o ritmo também tá acelerado Um abraço aí pra galera, Marcelo Gilson, meu amigo Gilson, grande locutor Gilson Edivane Martins, Aldirão da Redona Érica, beleza? Érica Ribeiro Solange Galera do PH da Chique Tamo junto, misturado, valeu? Chama a Moçara Segura Gil DJ Chagas Filho O Moral do Biauí Divulgando com qualidade Todo mundo passa, eu tô muito doido Todo mundo tenta me apegar Me segura, vou mostrar como é que foi Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui, balança o pau Todo mundo gosta, eu tô muito doido Todo mundo tenta me apegar Me segura, vou mostrar como é que foi Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais O lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais É minha pena, me segura, vou mostrar como é que foi Chega mais, chega mais, chega mais Chama, chama, chama A mulher pra dançar, e pra dançar E pra dançar, e pra dançar Bote o dedinho na boca, começa a rebolar, 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 rebolar E quem é que malança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Todo mundo doido, é minha peca, não me segura, não me mostra Como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que malança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Todo mundo doido, é minha peca, não me segura, não me mostra Como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais O lugar pra onde passa, todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo perde mais A minha pegada me assegura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chama, chama A mulherada pra dançar e pra dançar E pra dançar, e pra dançar Rote o dedinho na boca, começa a rebolar, rebolar E rebolar, e rebolar, e rebolar E quem é que balança o corpo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Todo mundo doido, a minha pegada me assegura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega Quem é que balança o corpo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Todo mundo doido, a minha pegada me assegura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais A louca atende aí Paixãozinha, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinha, amor Se você não viu A louca atende aí Paixãozinha, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinha, amor Se você não viu Tô ligando pra relar o celular Só faz um coração Faz tudo Aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou paixão Tô com salva de tela A louca atende aí Paixãozinha, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinha, amor Se você não viu Tô com salva de tela Esse sim faz a festa Simba Tô com salva de tela 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 Coração faz tudo Aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou paixão Tô com salva de tela A louca atende aí Paixãozinha, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinha, amor Se você não viu Após o mundo Esse sim faz a festa Ela fez tudo pra mim O que eu quero Que eu mando Ai, tô com a mão Ai, tô com a mão Eu faço tudo pra dela Que nem pra mandar Ai, tô sonado Ai, tô sonado Ela fez tudo pra mim O que eu quero Que eu mando Ai, tô com a mão Ai, tô com a mão Eu faço tudo pra dela Que nem pra mandar Ai, tô sonado Ela sabe o meu gosto E eu não posso dela Por isso que é gostoso Meu amor, mas ela É presente, é porque de flor E eu mando meu amorzinho A droga disso ela dá amor Bacana e bem gostosinho De não ser que vermelha Ela vai me espirando Aí tô com a mano, aí tô com a mão De não ser que vermelha E cabelo de lado, aí tô sonado De não ser que vermelha Ela tá me espirando Aí tô com a mano, aí tô com a mão De não ser que vermelha E cabelo de lado, aí tô sonado Aí tô sonado Tá com frio aí, né, menino? Vai esquentar essa pinga do Gil Alô, Gil! É melhor cachaça da região É a pinga do Gil, moça Ela faz tudo pra mim O que eu quero que manda Aí tô com a mão, aí tô com a mão De eu faço tudo pra ela Que tem pra mandar Aí tô sonado, aí tô sonado Ela faz tudo pra mim O que eu quero que manda Aí tô com a mão, aí tô com a mão De eu faço tudo pra ela Que tem pra mandar Aí tô sonado, aí tô sonado Ela sabe meu gosto, e é o gosto dela Por isso que é gostoso, meu amor mais cedo lá É presente, é bloqueio de flor E amando o meu amorzinho, a toca disso ela dá pra amor Tá grande e bem gostosinho, de luz aqui vermelha Ela tá me esperando, aí tô amando, aí tô amando De luz aqui vermelha e cabelo de lado Aí tô sonado, aí tô sonado De luz aqui vermelha e ela tá me esperando, aí tô amando Aí tô amando, aí tô amando De luz aqui vermelha e cabelo de lado Aí tô sonado, aí tô sonado Arrô galera do rosto grande de Bananal Tamo junto e misturado, meu amigo Valdeci Arrozinho Lava Jato do Dirlei Pizzaria Léo DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade É mais um pouquinho de vizinha então E essa bala pra Lagoas Vem criando na campanha em ranço de barriga Caminho, por isso é que eu vou assim Pra lembrar do meu passado Eu me criei enenado, tô lindo pelos alfom Perto de um pouco de som Com o cabelo em fumaçado Enquanto eu rompo esse plantão Aguenta a chaleira já quase clara do dia Eu brigo de aquele reelecendo a estremarinha Enquanto tu passas na cura vai cantando e pulando a raná Escuto o grito do sul Enquanto eu fiquei te jurei se pôr todo dia A verada é noite e me parece um burrinho E pra mim só perco de casa Pra te cacar cachorra Alô, meu amigo Rodrigo Vem com isso, porró Compartilho Vem com uma cama de peleiro Que acordam de madrugada Escuto uma mão pelada Aguenta o meu banho da rosa Eu me criei enenado, tô lindo pelo sistema antigo Comendo fesão vestido Com pouca gratis e sensação Enquanto eu rompo esse plantão Aguenta a chaleira já quase clara do dia Eu brigo de aquele reelecendo a estremarinha Enquanto uma saradura vai cantando e pulando a raná Escuto o grito do sul Enquanto eu fiquei te jurei se pôr todo dia A verada é noite e me parece um burrinho Pra mim só perco de casa Pra te cacar cachorra E vem criando na campanha Teu chute barricadinho Pois é que eu tomo assim Tá lembrado o meu passado Eu me criei enenado Dormindo pelos galpões Perto do coração Com cabelo e fumaçado E quando eu rompo esse plantão Aguenta a chaleira já quase clara do dia Eu brigo de aquele reelecendo a estremarinha Enquanto uma saradura vai cantando e pulando a raná Escuto o grito do sul Enquanto eu fiquei te jurejo Por tu todinho A verada é noite e me parece um burrinho Pra mim só perco de casa Pra te cacar cachorra Esse sim faz a festa Eu venci lá na cidade e me cansei na seta Oh, minha Mariana, você lá é fora Um dia eu estraguei o ceninho dela E cadê o Mariana que eu já fui embora Eu vim lá na cidade e me cansei na seta Oh, minha Mariana, você lá é fora O dia eu estraguei os carinhos Ela fica lá com a Mariana que eu já fui embora Agapuço de verdade Enquanto eu estou de gostar E usa só pelo grande e outra parte esfora O que dá por vindo eu caso com a carne E liga até o Mariana que eu já fui embora Agapuço de verdade Enquanto eu estou de gostar E usa só pelo grande e outra parte esfora O que dá por vindo eu caso com a carne E liga até o Mariana que eu já fui embora E liga até o Mariana que eu já fui embora E liga até o Mariana que eu já fui embora E liga até o Mariana que eu já fui embora Ela não larga aí E eu não lago com ela DJ Chagas Filho, o Moral do Piauí, divulgando com qualidade E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer e eu vou com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer e eu vou com ela É pra dançar! Segura meu amigo William, tamo junto! É pra dançar! 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 Volta bebê, volta neném, volta bebê Com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, coicinho, se não sou Com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, coicinho, se não sou Esse sim faz a festa DJ Chagas Filho, o moral do Piauí, divulgando com qualidade Esse sim faz a festa Alô, atende aí, paixãozinha, amor Atende por favor, atende por favor Paixãozinha, amor, se você não ouvir Alô, atende aí, paixãozinha, amor Alô, atende por favor, atende por favor Paixãozinha, amor Se você não ouvir, tô ligando pra galera Celular só faz tudo Coração faz tudo Aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou paixão Tô com saudade dela Alô, atende aí, paixãozinha, amor Alô, atende aí, paixãozinha, amor Atende por favor, atende por favor Paixãozinha, amor Se você não ouvir, tô ligando pra galera E hoje tem promoção de pizza Lá na pizzaria Leos Comprou uma pizza com refrigerante Tô ligando pra galera Do celular só faz tudo Coração faz tudo Aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou paixão Tô com saudade dela Alô, paixãozinha, atende por favor Alô, atende aí, paixãozinha, amor Atende por favor, atende por favor Paixãozinha, amor Se você não ouvir, tô ligando pra galera Alô, atende aí, paixãozinha, amor Atende por favor, atende por favor Paixãozinha, amor Se você não ouvir, tô ligando pra galera Alô, Luciano Eu prefiro ser seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada Como é que vou pegar sua mão? E tenha que me falar Como é que vou pegar sua mão? Não vou te levar pra cá Fica tão aberto assim na tua boca Eu não vou te beijar Mas um dia que você me chamar Conversando em baixo de uma nada E conversar com seu apaixonado por alguém É esse dia aqui Gostamente em esse dia Eu não quero que aconteça Então com sua amizade Esqueça Simbora, escreve melhor Toda vez que você me disser Eu vou ver, sou um desamor Com meu peito gritando de amor Toda vez que você me disser Eu vou ver, sou um desamor Com meu peito gritando de amor E se um dia você me chamar Arrançar minha imagina de uma árvore E me contar com seu apaixonado por alguém É esse dia aqui Gostamente em esse dia Eu não quero que aconteça Então com sua amizade Esqueça Tanta vez que você me disser Eu vou ver, sou um desamor Com meu peito gritando de amor Tanta vez que você me disser Eu vou ver, sou um desamor Com meu peito gritando de amor DJ Chagas Filho O moral do Biauí Divulgando com qualidade Valeu, passar! Obrigado a presença de todos vocês aí, viu? Esse sim faz a fé De tudo, vovó! Alonso, menino! E lá pra mim mebram E lá pra mim mebram assim E lá pra mim mebram assim Não há quem não sinta a paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta a saudade Não há coração que não sobe É que eu fico fazendo o pedido Não há a hora que te levou É que eu tô com somalho de ti Eu tô Marro, 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 marro Pega, amarrar, segura Traz o mesmo no placar Marro, marro, marro Pega, amarrar, segura Traz o mesmo no placar Vem lá, vai no meu amor Ei, não me empurra Esse sim faz a festa dançar Vem, quer amor, por favor, não deixe amor Vem, quer chum, que voltinho me amarrou E pois teu cheiro, teu sabor que me atrai O sol não é bom quando você diz que vai Oh, vem bailando, tem lançar e solta o corpo Bom dia, mas você vai ser comigo, amor e brilho Te pegar, te abraçar, te encher de beijos O sol não é bom quando você diz que vai Fica amor Alô, moça É na pegada do forró Chume E fica amor, o rancor não deixou Fica tudo que contigo me amabou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai O sol não é bom quando você diz que vai Vem bailar, tem lançar e solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor e brilho Te pegar, te abraçar, te encher de beijos E o sol não é bom quando você diz que vai E o sol não é bom quando você diz que vai Chora, menina Saideira, senhora Embata o povo para lançar Alimando o porró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem esse batido que tá lotado de mulher Quem manda o povo para lançar É Leão do Martins Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem esse batido que tá lotado de mulher Tem uma mina ali grudada, tô namorando O outro cara no cantinho da pequena Agarra tigura, esse jeito é bom demais Chega na cintura, ele vai pra frente, vai pra trás Ai, 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 ai Do jeito que ela deixa ela vai matar papi O jeito que ela deixa ela vai matar papi Ele vai matar papi Quem manda o porró vai lançar Até o mundo do porró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem em cima de toque na loucada de mulher Na verdade eu vou fazer a saideira com a música inédita minha Simba! Eu tava no baile cantando sim, cantando sim Cantando sim, passou um velho assanhado e pediu pra mim Pediu pra mim, pediu pra mim Toca uma pegada que eu vou dançar, que eu vou dançar, que eu vou dançar Com a bola morena que passou por lá, que passou por lá, que passou por lá Oh, velho da lá do sul Pegou aquela morena e o forro começou Oh, velho afetado sul Quando o Vitor me beijando, se amando de meu amor Oh, velho da lá do sul Pegou aquela morena e o forro começou Oh, velho afetado sul Quando o Vitor me beijando, se amando de meu amor Esse sim faz a festa Música inédita minha É o meu martins, hein? É na pecado do forró Eu tava no baile cantando sim, cantando sim, cantando sim Passou um velho assanhado e pediu pra mim Pediu pra mim, pediu pra mim Toca uma pegada que eu vou dançar, que eu vou dançar, que eu vou dançar Com aquela morena que passou por lá, que passou por lá, que passou por lá Oh, velho da lá do sul Pegou aquela morena e o forro começou Oh, velho afetado sul Quando o Vitor me beijando, se amando de meu amor Oh, velho da lá do sul Pegou aquela morena e o forro começou Oh, velho afetado sul Quando o Vitor me beijando, se amando de meu amor Valeu moça Valeu Gil Valeu Domingo Paulo do Recanto do Sabiá Pousada Recanto do Sabiá lá em Dorândia Ô pousada maravilhosa Esse sim faz a festa Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-Fala-F E patina a botina Leão dramatiza a moleira na cabrazinha Pague no gol e pezinha Tá no facinho, tá no facinho E toque na vivela e patina a botina O som do homem tá moleira na cabrazinha Taca sanfoneiro, um balanço novo Aqui tá gostoso, e aqui tá gostoso Taca sanfoneiro, um balanço novo Aqui tá gostoso, e aqui tá gostoso Pra casa poder, um balanço novo Aqui tá gostoso, aqui tá gostoso Valeu moçada, meu celular desligou Tá nem pra ver aqui a galera falando Esse sim faz a festa DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade O Moral do Piauí O Moral do Piauí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma